Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rose Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, o vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês que eu fiz o replante da minha begônia maculata. Aí eu não gravei fazendo replante porque replante é simples, todo mundo sabe fazer e na verdade eu só fiz o replante dela mesmo que ela está caindo algumas folhas e ela estava com um torrão assim bem grande dentro do vasinho. Aí eu resolvi fazer um replante nela mesmo com esse caixinho de flores pessoal. Olha que coisa mais linda. Essa planta é uma planta de meia sombra e já foi muito cara. Na época aqui na minha cidade chegou a custar 200 reais. Agora quando eu comprei a minha eu paguei acho que 35,90. Foi bem baratinho. E ela é muito bonita, ela é cheia de pintinhas nas folhas, esse detalhe maravilhoso. É a segunda ou a terceira vez que ela já me dá florzinhas. Só que ela é uma planta que cai muitas folhas, né? Aí ela estava ali embaixo da minha varanda e eu peguei e coloquei ela lá na prateleira, lá onde tem o sombrite no orquidário. Ela é uma planta que não gosta que fique muito molhando as folhas dela, né? E é uma característica dela mesmo eu já percebi, olha. Ela vai ficando seca assim e cai. Aí já vem vindo aqui novas folhinhas, né? Olha. Vem aparecendo as pontinhas com novas brotações. se vocês verem, olha. Tá vendo? Aqui vai aparecendo aí. Aí eu fiz uma limpeza, tirei essas casquinhas secas, essa daí ficou. E coloquei ela no mesmo vaso, dei uma fofada na terra. Misturei um pouco de osmocote na terra, né? E é um substrato aerado, ela gosta, olha. É uma terra adubada normal, usei a mesma, só fofei e completei com mais um pouco de terra. E misturei dentro do vasinho, né? Um pouco do osmocote que eu tenho aqui da Forte. Mas aí vocês fiquem à vontade e usem o adubo que vocês quiserem. Pessoal, a regra dela é sempre você ver aqui se tá seco, né? Se estiver bem seco, molha. Porque ela não é uma planta que gosta muito de água, não. Mas também não gosta de ficar seca. Então, é um vídeo rápido, só pra mostrar pra vocês. Desculpem aí, pessoal, o barulho. Esse horário agora, acho que é umas quase 4 horas da tarde, esse horário, eu moro aqui na esquina, então é bem barulhento aqui. Lá vem um carro de som também, mas vamos encerrar o vídeo. Então, é uma planta de meia sombra, que não gosta que molhe muito as folhas. As regras dela, né? Moderadas, quando o substrato estiver bem seco. E olha aí, pessoal. Eu não me lembro se é a segunda ou terceira vez, como eu disse, que ela me presenteia com esse cachinho lindo de flores. Pessoal, eu dei uma pausa porque o carro passou bem aqui do lado, no portão. Então, pessoal, são dicas simples aqui do meu cultivo, tá? Depende aí da região de vocês, né? Como que é aí, se é quente, se é frio. Aqui está dando certo. Caí as folhas, eu notei que é normal. Mas se a planta está florescendo, é porque ela está gostando do lugar, né? Então, olha aí, que cacho lindo de flores. E vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam no canal, compartilhem os meus vídeos, se gostam do meu conteúdo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!